Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Os discípulos que caminham em direção a Emmaus estão conversando sobre tantas coisas, estão tensos, preocupados com tudo o que está acontecendo. Os discípulos de Emmaus parecem os discípulos de Jesus dos dias de hoje. Eu, você, cada um de nós. Nós estamos a caminho das coisas da vida para se resolver, para cuidar, ou até mesmo dentro de casa, ou conversando com os outros, nós conversamos de tudo. E às vezes estamos, o que está acontecendo? O que é isso? O que é aquilo? Por que o mundo está assim? Por que estamos passando por essa crise? Por que pandemia? E nós não paramos para escutar o Senhor. Nós não paramos para ouvir o Senhor. Nós não paramos para encontrar Jesus. Nós queremos encontrar respostas humanas para as coisas e não queremos ter o encontro pessoal com o Senhor, que é o mais importante. Meus irmãos, nós saímos de trevas e vamos para outras. O importante é que, em todos os mares que atravessamos nessa vida, nós estejamos com o Senhor e o Senhor esteja ao nosso lado. Por isso, não busque outras respostas para a vida sem primeiro se encontrar com Jesus. E alguém pergunta, mas onde está Jesus? Está do nosso lado, caminhando conosco, está na nossa casa. É que nós estamos tão ligados, conectados com tantas coisas. Na mesma casa está ligado ao mesmo tempo televisão, rádio, internet, cada um com o celular na mão e cada um conectado em tantas coisas. E nós não percebemos Jesus ao nosso lado. Se desligue, se desconecte do mundo para se conectar com Jesus que caminha conosco. Permitamos que Jesus nos ensine novamente a ler e compreender as Sagradas Escrituras. Como Ele fez com os discípulos de Maús, começando por Moisés, passou pelos profetas. E Ele explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falava a respeito dEle. Muitos de nós nos decepcionamos com a Bíblia, porque nós vamos na Bíblia para buscar respostas para as nossas objeções humanas. Não. Eu vou nas Sagradas Escrituras para me encontrar com Jesus. No Gênesis, ao último livro da Bíblia, a única coisa que eu quero me encontrar é com Jesus. Palavra viva. Jesus, o ressuscitado. Eu encontro passagens que falam de tragédias, de coisas complicadas. Mas, por trás de cada tragédia, de cada coisa complicada, desastrosa, eu encontro a luz de Jesus. Iluminando as trevas da minha alma e do meu coração. Por isso, eu preciso dizer a você, busque Jesus. Deus, deixe Jesus que está ao seu lado, aí na sua casa, te falar. Desligue-se, desconeque-se de tudo para se voltar à sua palavra. Para se encontrar com Jesus vivo na sua palavra viva. Para alguns, as Sagradas Escrituras são apenas letras, porque não estão no Espírito. Quando eu abro o meu coração, é Jesus que com seu Espírito vem falar a nós, vem nos ensinar, vem alentar o nosso coração. E nós vamos poder dizer, como os discípulos, como o nosso coração ardia, quanto o nosso coração se abria, quando Jesus falava conosco nas Escrituras. Você vai sentir seu coração arder, sua alma vibrar e seu coração encontrar a paz, quando você deixar Jesus falar com você, por meio das Sagradas Escrituras. Deus abençoe você!